Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Triste notícia. Geraldo Luiz não suporta e revela doença maldita e pede ajuda a todos. Doente, Geraldo Luiz foi às redes sociais na terça-feira, 7-8, fazer um apelo aos seus seguidores. O apresentador do domingo show deixou os fãs preocupados após sofrer uma queda durante a gravação do Vespertino, em Goiânia, no fim de junho. Desde então, ele vem se recuperando de uma pneumonia. No Instagram, Geraldo, que sofre de diabetes, alertou os pais a respeito dos perigos causados pelo consumo do açúcar. Tenho menos de um minuto para fazer um apelo aos pais que me acompanham. Se você tem amor aos seus filhos, pare de dar açúcar a eles. Pediu. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.